Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Com a tarde, com a tarde, vou viajar A alegria de viver está no ar O ar do íris, vamos alcançar Tudo que eu sonhar, vou realizar Descubri que as mudanças, o ventas de algodão Quanta emoção Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Com a tarde, com a tarde, vou viajar A alegria de viver está no ar Quem quer brincar, levanta a mão Com a tarde, com a tarde, vou viajar A alegria de viver está no ar Amigo, a vida, lá Amigo, acolha, acolha, acolhão Amigo, acolha, acolha, acolha... Amigo! Amigo do meu coração B spatial Somia, soia, acolha, aos-á-me Eu nunca te deixarei sozinha Boa noite até amanhã 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 Boa noite Boa noite até amanhã Boa noite até amanhã Boa noite até amanhã Boa noite Boa tarde Boa tarde Boa noite 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 de toda a nossa equipe e da Câmara dos Vereadores. Eu acho que o momento agora é de agradecer esse ano, agradecer esse ano abençoado e olhar para frente a partir de 2022 que será um ano muito melhor. Onde tem sorrisos, onde tem alegria, onde tem respeito pela população, principalmente pelas nossas crianças, é o lugar que nós temos a obrigação de estar presente e prestigiando. E é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim ver essa grande semeadura de sorrisos através da liderança do prefeito delegado Eduardo Boíques no município de Itacoacetoba. Encontrei muitos poaenses aqui também. E a cidade de Poá, como está hoje? Olha, lamentavelmente, foram poucas as opções de lazer, de entretenimento, de alegria nesse período natalino à disposição da população. Nós reunimos o nosso grupo e também fizemos a nossa parte. Trouxemos um trenzinho de Natal para a cidade. Infelizmente, a prefeita interrompeu a circulação desse trenzinho, mas isso não tirou a nossa força, não tirou a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. E continuamos com todas as atividades no lugar que era para ser de embarque e desembarque do trenzinho. Também, semeando sorrisos, iluminando a nossa cidade através da alegria da criançada, que é tão inocente, que é tão pura e que merece, depois de um período tão desafiador de pandemia, de crise sanitária, crise econômica, um momento de lazer, de gratidão e de fé e de esperança. No próximo ano, para a cidade de Boa, vocês têm algum projeto já em andamento, assim que vai começar talvez já no próximo ano? Olha, assim como foi ao longo de todo esse ano, com muita presença na rua, ouvindo as pessoas, cuidando de vidas, priorizando as vidas, é isso que a gente pretende fazer. Assim como já vem fazendo diversas instituições religiosas, evangélicas, católicas, espíritas e outras, amigos de bairros, condomínios, empresas, comércios, enfim, cada um fazendo a sua parte. E eu acho que é isso, o poder público tem o dever e a sociedade também. E se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter não apenas uma cidade, a cidade de Itacoaxetuba, a cidade de Ipoá, mas toda a nossa região, o estado de São Paulo e o Brasil, transformado. Essa é a nossa esperança de dias melhores do ano que vem. Pelé, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, querido. Pelé, o que você está achando dessa festa que está acontecendo hoje aqui na cidade de Itacoaxetuba? Parabéns ao doutor Eduardo, que fez um grande evento, né? Foi lindo, foi linda a festa. A festa foi ótima. Pelé, aproveitando esse clima de festa, manda um recadinho para a população aqui de Itacoaxetuba. Feliz Natal, um grande ano novo e, se Deus quiser, saúde e paz para todo mundo. O resto tem que correr atrás. Vamos falar agora com a Bete e o vereador cowboy Edmar. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Boa tarde, tudo bem. O que vocês estão achando dessa festa que está acontecendo hoje aqui na cidade de Itacoaxetuba? Um evento maravilhoso, né? Dar os parabéns ao prefeito, à primeira dama, por resgatar a cultura festiva da nossa cidade, que há mais ou menos uns 12 anos estava sem um evento no município. É, também dar os parabéns ao nosso prefeito, à Mila, à primeira dama, né? E de proporcionar esse evento maravilhoso para as crianças, né? Que são muito carentes e precisam mesmo de um entretenimento na nossa cidade. Para o próximo ano, tem alguma novidade chegando? Próximo ano, pedimos a Deus que seja melhor do que esse ano. Muito trabalho, muita dedicação. E vamos aí conversar com o prefeito, na medida do possível, trazer o nosso rodeio novamente ao município. Não tem palavras, né? Inédito na cidade. Nunca tivemos isso aqui. Uma cidade que nunca teve um show, patati patatá, cabum, né? Papai Noel com helicóptero. Gente, não tem palavras. As minhas crianças, da minha fundação, eles estão deslumbrados. Dá para ver aí. E para o próximo ano, Simone? Quais são os projetos que é assim que você possa falar já para a população de Itacoá? Se vocês acham que esse ano foi bom, imagine o que vem daqui para frente. O que eu posso falar aqui na minha bandeira é o quê? Saúde. Então, o que eu tenho? Eu tenho certeza que muita coisa boa na saúde vai vir em 2022. Nós vamos ter uma saúde de verdade, como nunca tivemos na cidade. Tem algum projeto exclusivo para as mulheres que eu defendo ali a bandeira das mulheres? Eu sempre fui, desde que se iniciou a pandemia, eu fui contra o quê? Parar de fazer mamografia, papa Nicolau, ultrassom transvaginal. Agora a gente vai voltar com tudo, cuidando e prevenindo a saúde da mulher. Quer dizer, eu também vou prevenir a saúde dos homens, viu? Não, próstata não teve? Vamos fazer. Aguardem, homens, que nós vamos ter muitos projetos para os homens também. Quer deixar um recadinho para a população de Itacoaquecetuba, Simone? Quero. Olha, gente, eu não tenho palavras para falar do nosso prefeito. Eu não vim numa campanha com ele, mas hoje eu conheço o prefeito que eu considero o melhor do Alto Tietê. Para não dizer de São Paulo, senão também já estamos indo muito longe. Mas é o melhor do Alto Tietê. Muito obrigada, Simone. Vem com a nega. Vamos falar agora com a Val, que é da Instituição Mães Especiais aqui de Itacoaquecetuba. Tudo bom, Val? Oi, tudo bem? Val, o que você achou desta festa? Ai, linda, linda, linda. Eu estou emocionada até agora. Itacoaquec está radiante com essa festa. Papai Noel, a chegada foi incrível. Foi tudo muito lindo. Estou muito emocionada. Qual foi a parte que você mais gostou da festa? Olha, eu sou muito suspeita, mas assim, a chegada do Papai Noel. Eu me emocionei demais, mas assim, o evento todo, maravilhoso, maravilhoso. Quem você trouxe para poder curtir essa festa com você? Bom, eu trouxe o meu pequeno, trouxe o Pedro, vim com o meu marido. A gente veio no ônibus numa excursão, né, da Fundação Mães Especiais para curtir o evento com a Simone. Simone, vereadora. Sueli Santos, que é moradora de Itacoaquecetuba, está aqui prestigiando o evento. Tudo bom, Sueli? Tudo bem, tudo bem. Sueli, o que você achou desta festa? Maravilhoso, maravilhoso, muito linda. Qual foi a parte que você mais gostou, assim, que mais te emocionou? Ai, eu acho que desde a hora que eu entrei, tudo me emocionou, viu? Patati, Patatá, Papai Noel, Prefeito, Primeira Dama, tudo me emocionou. A senhora chegou cedo aqui? Olha, eu não vou dizer que eu cheguei cedo, não, eu cheguei na hora de Patati e Patatá. Mas já tá bom, então a senhora perdeu o cabum? Perdi, perdi que pena, né? A senhora gostaria de deixar algum recadinho aqui para a população de Itacoaquecetuba? Desejo a todos Itacoaquecetuba um feliz Natal, um feliz Ano Novo, com muita saúde e até 2022, se Deus quiser. Foi maravilhoso, perfeito, não poderia ter sido melhor. E você, o que você achou? Amei. Qual a parte que você mais gostou? Comer. Comer. Que vergonha, mas ela amou o Patati e Patatá, meu Deus do céu. Márcia, você veio com a sua família prestigiar esse evento, o que vocês acharam? Maravilhoso, bom demais, viu? Não podia ser melhor. Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Patati e Patatá e o Prefeito, que ele é muito bonzinho. O Patati e Patatá ou o Prefeito? Ah, ou os três. Muito obrigada, né, gente? De nada, tchau. Vamos falar agora com o Prefeito da cidade, Eduardo Boig. Tudo bom? Boa tarde. Muito bem-vindos. Olha, que prazer estar recebendo vocês aqui. E mais uma festividade aí, natalina. Esperando que a gente leve muita alegria, muita felicidade para as nossas crianças. Doutor, conta aqui pra gente como foi pra vocês realizar um evento deste porte aqui em Itacoacoacetuba. Olha, é um prazer. Principalmente porque a gente não gastou nenhum centavo com dinheiro público pra esse evento. O que nós fizemos? O Fundo Social idealizou o Diogo Nogueira. E com a cota de patrocínio, todas as pessoas que ajudaram no show do Diogo Nogueira, a gente acabou pagando o próprio show, o buffet que era um jantar beneficente. E a gente ainda conseguiu arrecadar fundos pra que a gente pudesse pagar. A parada de Natal foi maravilhosa. Eu sei que foi numa segunda-feira, mas não tinha outra agenda. Foi muito bom ver o sorriso das crianças novamente. E ainda nós pagamos aqui o show. Nós tivemos o Kabum, tivemos o Patati Patatá. E ainda o Papai Noel chegando de helicóptero com 5 mil brinquedos, refrigerante pra todo mundo. As crianças adoraram. Deixa um recadinho pra população de Itacoacoacetuba. Pessoal, eu amo vocês. Eu amo essa cidade demais. Que, olha, ninguém pode amar igual, mas não ama mais do que eu. E a gente vai trabalhar cada vez mais. A saúde, pouco debilitada, adiante de trabalho, mas isso compensa. Descompensa ver a alegria das pessoas, a motivação que a gente recebe do nosso povo, que aí faz a sustentação, é o combustível que nos alimenta a trabalhar cada vez mais. Então, ano de dificuldade, passou. A gente já começou a colocar o avião pra andar e ano que vem a gente passa a decolar. Espero que Deus abençoe vocês. Um Natal maravilhoso, um início de ano mais ainda. Aproveitem, beijem sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos. Abraça tua esposa, fala que eu te amo. Teu companheiro, tua companheira. E é importante que você tenha, pelo menos, base familiar, fé em Deus. E muito trabalho vai vir pela frente aí, conte com a gente. Muito obrigada. Este é o programa Vem Canega. Curta, comente e compartilhe aqui na nossa TV web. Vem Canega.